Eu vou falar sobre o uso campeão de herdeiro, mas antes disso eu quero responder a querida aluna Luana. A Luana perguntou pra mim, professor Júlio, qual que é a diferença do sistema de financiamento, o SFI, que é o sistema de financiamento imobiliário, e o sistema de financiamento, o SFH, que é o sistema financeiro de habitação. Segundo o Banco Central, o primeiro permite uma livre negociação, o SFI, uma livre negociação entre clientes e instituições financeiras. Já o segundo, que é o SFH, ele é regulamentado, é um sistema de financiamento que é mais formal, ele é regulamentado pelo governo federal e tem algumas condições para a realização. Nós vamos conversar sobre isso também na nossa pós, não vai passar nada, viu gente? Existe um esforço muito grande da equipe pedagógica para a gente pincelar na pós todos os assuntos mais importantes, os mais atuais. Mas a grande diferença fica nisso mesmo. O SFI, que é o sistema de financiamento imobiliário, e o SFH, o sistema financeiro de habitação, o primeiro, existe uma liberdade de negociação entre o cliente e a instituição financeira, o segundo, existe uma regulamentação do governo federal. Essas duas modalidades, é importante deixar claro, servem sim para aquisição, construção e reforma de imóveis, e tem os seus recursos, na maioria, unidos de depósito e poupanças das instituições financeiras, tá bom? Então, interessante isso. O que significa, tá? Então, ambas são formas de financiamento, são sistemas de financiamento. Um, um pouco mais livre, o outro, preso a uma lei federal. E aí vem a pergunta, acho que a Luana pergunta, né? Professor Júlio, qual que é o melhor? Depende, depende. O sistema financeiro de habitação, o SFH, tem como principal vantagem o limite de juros, né, do financiamento. Acredito que agora uns 12%, 12% ao ano, mais TR. E a possibilidade, sim, de uso de recursos do FGTS. Já no SFH, o imóvel financiado tem um valor máximo avaliado, se eu não me engano, agora um milhão e meio. Acho que é isso, um milhão e meio. E as parcelas do financiamento não podem passar de 30% da renda, da família, renda familiar, né? E o valor do financiamento deve ser, no máximo, 80% do imóvel. Então, tem vantagens e desvantagens nos dois, tá bom, Luana? Tá respondido aqui com muito carinho. Depois nós vamos aprofundar o nosso estudo em relação a isso.